Nesse vídeo eu vou contar a minha primeira experiência com os cogumelos mágicos, mais especificamente com a psilocibina. Ah, Flávio, mas eu adoro cogumelo, nossa, eu amo shiitake na manteiga com shoyu. Não é bem desse cogumelo que a gente vai falar, vamos falar de outros cogumelos, esse também eu adoro, shiitake, shimeji, tem vários cogumelos muito maravilhosos. E eu vou contar a minha experiência psicodélica. E se você está chegando aqui buscando um relato sobre entretenimento, sobre coisas ilícitas ou então sobre alguma coisa que é só para diversão, esse vídeo não é para você, você pode se retirar nesse exato momento, porque deixando bem claro que eu com 47 anos nunca experimentei álcool, cigarro, nenhuma droga ilícita. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é a minha experiência dentro de uma consagração xamânica, uma consagração de cunho espiritual e de cunho para elevar e expandir a consciência no sentido positivo do universo, não do negativo, só para simplesmente ficar doidão, ficar loucão. Esse vídeo não é sobre isso, é sobre medicina de cura xamânica espiritual e é muito sagrada. Então, eu vou contar para você a minha primeira experiência, na verdade não foi recentemente, porque não sei se você sabe que essas medicinas, da floresta que a gente chama, elas são para você sentir no coração o momento exato de você consagrar elas e de você falar sobre elas, enfim, você entrar em contato com elas. Então, se você está assistindo esse vídeo, de repente, não é à toa, o universo te trouxe até esse momento e me trouxe aqui também, porque a primeira vez que eu consagro essa medicina foi exatamente o ano retrasado. Eu ia falar que foi o ano passado, mas foi em agosto de 2022. E se você não sabe, já faz 10 anos que eu consagro a Ayahuasca, já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Vou deixar aqui em cima no cards, eu fiz acho que uns 3 vídeos, tem vídeos também falando sobre a minha experiência, com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, também é uma coisa muito bacana. Vou deixar aqui em cima no cards também, qualquer... dá uma olhadinha aqui em cima no cards, eu tenho uma playlist aqui no canal falando sobre vídeos que eu falo sobre expansão da consciência e se você não sabe, o veganismo também é uma expansão da consciência. Gosta de gorgonzola? Gosta do queijo brie camembert? Também é viciado em queijo? Quando eu era ovo lacto-vegetariano, eu dizia que eu não ia virar vegano enquanto eu não tivesse um queijo gorgonzola. Oito anos se passaram, eu vegano, com a abstinência do meu vício em queijo e nada do meu queijo gorgonzola. Foi então que em 2019 eu fui para a Europa... Europa? ...dar a consciência de culinária e descobri lá que tinha uns doidos já fazendo queijo gorgonzola e queijo brie vegano. É lógico, né? Eu fui aprender essas delúcias e por uma questão de honra, eu aprendi para que você não passe pelo mesmo sofrimento que eu passei. Então eu resolvi abrir uma turma exclusiva aqui em São Paulo de queijos fungados. Só que vai ser para poucas pessoas porque eu quero dar atenção especial para você. Vão ser apenas 30 vagas. Acabou, acabou. É uma oportunidade única para você aprender. Vai ser no domingo, dia 19 de maio. Então de manhã vai ter o módulo 1 que vai ser gorgonzola, provolone, iogurte grego, queijo gualho. E à tarde vai ter o módulo 2 que eu vou ensinar a fazer o queijo brie camembert, queijo meia cura, iogurte indiano, lassi e queijo cheddar cremoso. Já vou avisando que eu não sei se vou fazer uma turnê com esse curso porque é bem complexa de organizar em toda a estrutura. Não sei, não me impressiona. Se você quiser que eu leve esse curso para a sua cidade, deixe aqui nos comentários que eu vou pensar se vai rolar o... Estou esperando sua mensagem box para garantir a sua vaga, hein? Mas vamos para a minha primeira experiência. Eu cheguei lá, eu fui num ritual xamânico em Piracicaba, no interior de São Paulo, onde inclusive eu nasci. E eu conheci inclusive o xamã, ele é um amigo meu de longa data, a gente já consagrou a Ayahuasca várias vezes junto. E uma coisa mais interessante é que, olha só, eu senti muito preconceito quanto ao cogumelo, achava que era uma coisa. Porque a gente sempre ouvia falar que a galera tomava um chá e nunca mais voltava, o pessoal dizendo que não tomava mais das letras, não sei o que lá. E eu ficava assim, falei, nossa, mas deve ser um negócio perigoso, deve ser um negócio maluco, não sei o que lá. E aí, que eu comecei... É muito, olha, é muito louco isso que eu vou falar para você agora, porque quando você recebe um chamado da medicina... É um chamado, como eu estou te falando. Tipo assim, quando eu fui consagrar o cogumelo, o cubensis, né? Psilocybe cubensis, que o princípio ativo é a psilocibina. Eu comecei a ver um vídeo falando sobre o assunto, depois eu vi outro, 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 outro. E eu comecei a entrar nesse universo e aí eu comecei a falar, nossa, mas eu preciso consagrar isso aqui. Olha, parece uma coisa mágica. No dia seguinte, eu fiquei uns dias assim, acho que uma semana assim. Então, passou uma semana, um amigo meu me ligou e falou, Flávio, sexta-feira agora vai ter um ritual de consagração de cogumelo. Você não quer vir para cá? E juro, eu não podia ir, porque eu não sei se eu estava no meio de turnê, de curso, eu não lembro. Eu falei, eu vou. Eu larguei tudo e fui. Foi numa sexta-feira à noite. Aí chegou lá, esse chamão amigo meu, foi uma coisa muito interessante, porque como a gente sempre ouve dizer que é uma medicina forte, né? Na verdade, a gente não ouve falar como que é a medicina. A gente ouve falar que é uma coisa que fica doidão e sai da casinha e não volta nunca mais. Quantas vezes você já ouviu falar, e eu também, que... Ah, tomou isso aí e nunca mais voltou. Então, eu vou explicar o porquê que, de repente, no meu interessante ponto de vista, acontece essas coisas. Primeiro, cheguei lá, o chamão falou para mim assim, qual que é o seu signo? Eu falei, peixes. Ele falou, ah, então você vai tomar só três gramas. Eu falei, tá bom. Se você está falando, quem sou eu para questionar? E eu tinha visto na internet que as pessoas podiam tomar até cinco gramas de cogumelo seco, né? Que era uma medida segura. Beleza, tomei três gramas. E ele falou, eu falei, mas por que eu três gramas? Ele falou, porque você é do signo de peixes, que é água. Se fosse do signo de ar, também tinha que tomar três gramas, porque já é muito aberto, sabe? Tipo, agora, signo de terra e fogo, pode tomar até cinco gramas, que são umas pessoas mais carca-grossa, né? Enfim, estou falando isso espiritualmente falando. Bom, beleza. Começou o ritual, legal. E aí, como que é o ritual? Foi muito parecido com o ritual de ayahuasca. Inclusive, como esse meu amigo também já consagrou muito ayahuasca junto, basicamente a condução foi muito parecida. Ele começou colocando uma música... Ah, detalhe. Como que consagra? Eu recebi um potinho, a gente espreme suco de limão, coloca o cogumelo ali dentro, espera uns oito minutos, e aí você bebe o suco de limão e já come o cogumelo seco. Porque diz que o suco de limão, ele ativa alguma coisa no estômago, eu acho que ele inibe alguma enzima que faz você vomitar, ou tem enjôo, sei lá. Eu não sei, eu não sei. Se você sabe do que eu estou falando, escreve aqui embaixo no comentário, porque eu esqueci. De repente, alguma coisa no intestino, não sei. Enfim, tomei com limão, tomei o cogumelo e beleza. Aí esse meu amigo, ele colocou uma música do OM contínuo. Sabe o OM? Esse símbolo aqui? OM. OM, que é o som desse chakra, que basicamente os hindus falam que é o som do universo. Beleza, começou lá, sentei, fiquei ali e tal. Vamos meditar, né? Que legal. Cogumelo, expansão da consciência, beleza. Todo mundo deitadinho assim, quem quis ficar sentado. Eu queria ficar, era bem, muito livre. De repente, eu comecei a ter um desespero. Sem tamanho. Aquele som do OM, já fazia uns 20 minutos, meia hora que estava rolando. Aí eu fui lá para o meu amigo e falei, pelo amor de Deus, Fernando, pelo amor de Deus, Fernandão, tira essa música, tira essa música, tira essa música. Ele falou, não, como assim tira essa música? É som do OM, né? E todo mundo lá de boa. Eu, de repente, comecei a surtar. Falei, meu Deus do céu, agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou surtar, vou surtar, vou surtar, vou ficar louco, vou ficar louco, vou ficar louco, vou ficar louco. Bateu um desespero tão grande em mim. E, olha, até me arrepia. Porque o cogumelo, ele é uma medicina muito forte de dissolução do ego. Mas, na verdade, me veio depois o porquê que eu fiquei assim nesse desespero tão grande. Porque a gente tem uma necessidade tão grande de vestir uma máscara, de vestir uma carapuça, de vestir eu. Eu sou o Flávio do Vegetari Rango, o primeiro canal de culinária vegana do Brasil. E não pode, simplesmente, não ser nada. Ou então, ser simplesmente parte do universo, sabe? A gente sempre quer vestir uma persona. E isso gera pra gente um apego tão grande. Porque você não quer, se você perguntar pra qualquer um, ninguém quer morrer. Mas todo mundo quer ir pro céu. Essa que é a verdade. Por que você não quer morrer? Porque você não quer desapegar disso aqui, ó. Que parece que é a única coisa que você tem, que você é. Bom, resumindo. Aí, o ritual foi indo, foi indo. Tinha fogueira, sabe? A gente podia tocar tambor também. Tocar maraca. Foi muito legal essa parte. Teve uma hora no ritual que começou a tocar uma música. Meu Deus! Tava muito forte essa música. Era uma música que eu não vou me lembrar agora. Mas falava assim, ó. Nós somos as bruxas que eles queimaram nas fogueiras. Meu, olha. Me arrepia inteiro. Nesse exato momento, eu comecei a ver as bruxas. Mas foi uma coisa muito forte. Elas estavam, sabe? Em volta da fogueira, assim. Fazendo um ritual. Nesse momento, você deve estar pensando, não. Agora ele saiu da casinha mesmo. Porque assim, se você não sabe, eu estou falando isso com muito respeito, de uma forma muito sagrada. Porque você se conecta. Por que que o cogumelo, a ayahuasca, você parece que está viajando. Parece que... Porque você está acessando outras dimensões. Existe. Sim, existe. O universo é mental. Primeira lei do... Lei hermética de Hermes Trismegisto. O universo é mental. Tudo é mentalismo. Então, esse fato de você ficar, entre aspas, viajando, é porque você está acessando outra dimensão. Se você fosse para o fundo do mar, você não ia ter que pôr aquela roupa, né? E não ia ter a pressão da água, não sei quantos metros embaixo do mar. Mesma coisa com o cogumelo. O cogumelo ou o kawaiasca é uma medicina de expansão da consciência. Você imagina, você vai acessar outra dimensão. É lógico que você vai sentir coisas que você não está sentindo aqui. E nessa hora foi muito forte das bruxas. Eu senti uma limpeza, sabe? Uma purificação. Uma outra coisa que eu senti também, que a própria medicina me falou, falou assim, nós somos invasores aqui. Porque nós somos a luz. Aqui é extrema sombras, extrema trevas. É tudo muito denso, muito escuro. E me fez muito sentido isso. Porque realmente você vê que no dia a dia, quando alguém tenta mostrar uma coisinha assim de amor, de afeto, de carinho, na sequência... Você pode ver, jornal, novela, é só fofoca, é só intriga, é só sombra, é só negatividade, é só coisa que joga para baixo a sua energia, entendeu? E não é só a sua volta, tudo é assim. Então, qualquer... Pode ver que aqui no planeta Terra, eles matam todos os seres de luz que chegam aqui. É Jesus, é todos, 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 entendeu? Porque aqui é extrema trevas. Mas a gente está passando por um processo agora de transição planetária, aonde está se iluminando. Estão vindo essas ferramentas e estão sendo mais popularizadas essas ferramentas para fazer com que as pessoas realmente se iluminem. E a dissolução do ego veio para mim como se fosse você entender que você não é só isso. E você sim é parte do todo. Porque, segundo a física quântica, nós somos formados por átomos. E entre um átomo e outro, existe uma distância como se fosse da Terra ao Sol, que é chamado de vácuo quântico. Então você imagina que se eu der um zoom microscópico entre meu braço e essa lente aqui, entre o último átomo que está aqui, o último átomo dessa lente, vai ter uma distância como se fosse da Terra ao Sol. Ou seja, as formas, elas são ilusão. Então, essa ferramenta de expansão da consciência traz para a gente a consciência que a gente não é isso aqui só. A gente é isso também. Mas eu, essa lente, você que está do outro lado, tudo, o mendigo que está na rua, o presidente da república, tudo é a mesma coisa. Então, quando você faz alguma coisa para o outro, você não está fazendo só para o outro, você está fazendo para si mesmo. Olha só que coisa mais linda, que riqueza de conhecimento, para a gente aprender que a gente precisa, sim, amar o próximo, mas como a gente mesmo se ama. Muitas vezes, olha que eu já consagrei muito a Ayahuasca, mas é bem diferente o ritual, é uma medicina, eu achei bem mais forte, não menosprezando a Ayahuasca, que também é extremamente forte, mas é uma medicina que parece que você não tem muito, como que eu posso dizer, não controle, é, controle, você perde controle, sabe? Tipo, e realmente, se você tomar uma quantidade muito grande, eu não sei, essa galera que fala aqui pode ficar louco. Sabe o que me vem a impressão também? Às vezes, inclusive, eu quero fazer um vídeo ainda falando sobre as microdoses, que eu já faço microdoses também de psilocibina, já faz um ano e meio. Vou fazer um vídeo só falando sobre isso, que é bem mais detalhado, assim, e eu vou contar a minha experiência também, com as microdoses, mas até com a microdose já eu percebi que às vezes ativa, às vezes você toma e você fica assim, você acha que você vai ficar louco, mas sabe o que me veio a respeito disso? Me veio que a gente ativa, quando a gente consagra a psilocibina, a gente começa a ativar sinapses cerebrais que a gente nunca ativou antes. Você nunca ouviu falar que a gente só conhece 10% do nosso cérebro animal? Então, você imagina a gente estar ativando sinapses que a gente nunca ativou. É como se fosse, você está percorrendo caminhos que você nunca percorreu, e de repente você não sabe, você acha que você não vai conseguir voltar por aquele mesmo caminho que você foi. É uma coisa que você pegar uma trilha, uma estrada que você nunca andou, de repente você vai, opa, espera aí, será que eu vou saber voltar? Será que... Sabe quando você pega uma estrada assim, que tipo, não pega o sinal de GPS? É mais ou menos assim, exatamente isso. Você já foi para um sítio de uma fazenda que não tem GPS? Você vai, caramba, será que eu sei voltar? É mais ou menos isso. E eu vou te dizer uma coisa, quando você consagra uma medicina dessa, você não vai voltar mesmo para o mesmo lugar de onde você saiu. Sabe por quê? Porque você vai voltar para um lugar mais expandido. Einstein dizia que a mente que se expande nunca mais retorna ao seu tamanho natural. Então, não é possível desver o que você viu, desacessar o que você acessou. E isso é maravilhoso. Só digo isso. E o cogumelo, ele é a medicina xamânica mais antiga do mundo. É mais antigo que a Ayahuasca, mais antigo que muitas outras medicinas, porque ele... Inclusive, tem uma teoria que diz que é do elo perdido. que o ser humano, ele evoluiu do cogumelo. Que diz que lá tinha o homem de Neandertal, sei lá. O homem bem primitivo mesmo. Diz que ele achou cogumelos na natureza, começou a comer e começou a expandir a consciência. É uma teoria. E no mínimo é interessante também. Uma outra coisa que me veio também muito, muito no cogumelo, veio mais no final. Quando já tinha acabado o ritual, aí um amigo meu começou a contar uma história, meu, eu acho que foi a história mais engraçada da minha vida. porque eu dei tanta risada. Começou a doer minha barriga. Ele começou a contar que ele viu não sei quem em cima do telhado e ele achou que alguém estava trocando um pneu da bicicleta em cima do telhado. Aí eu estava na força do cogumelo e eu comecei a achar que ele era muito engraçado, muito engraçado, muito engraçado, muito engraçado. E o cogumelo, ele traz também essa alegria. Sabe? Tanto que ele é muito usado também em microdose para problemas de depressão, síndrome do pânico, porque ele traz, não é que ele ativa uma alegria, como que eu posso dizer, idiota. E toda alegria é idiota também por si só, porque você vê coisa engraçada nas coisas mais leves e mais inocentes, né? E as pessoas querem achar coisa engraçada de uma coisa de repente que precisa pensar, sei lá, querem matematizar o riso. só que assim, apesar de ter passado todos esses momentos nessa experiência, eu não acredito que ela seja. Aliás, eu nunca utilizei nada por entretenimento, nem cogumelo, nem ayahuasca, sempre foi de uma forma muito sagrada, tentando buscar uma expansão da consciência para mim me curar das minhas mazelas, das coisas que, sabe, que eu preciso me curar, todo mundo precisa se curar. todo mundo está doente, todo mundo, né? Não é que é doente, ninguém é doente por essência, mas está doente mentalmente, emocionalmente, energeticamente, fisicamente mesmo, mas na verdade não existe doença no corpo físico, a não ser que você corte um braço, pegue uma perna, mas a doença sempre vem do corpo mental, do emocional, energético, por isso que é importante você curar esses corpos mais sutis que eles vão transportar para esse corpo físico trazer a cura. E uma coisa que eu achei muito legal do cogumelo é que ele estimula muito a criatividade, inclusive é moda, de alguns anos para cá, no Vale do Silício, que é lá na região da Califórnia, Estados Unidos, onde tem o maior núcleo de startups do mundo, inclusive eu acho que o Steve Jobs da Apple, da Mac, do iPhone, nasceu lá, inclusive se você não sabe, o Steve Jobs criou a Apple depois de uma viagem lisérgica, alucinógena, digamos assim, eu acho que é de LSD, inclusive a LSD também está sendo estudado como uma medicina de cura, eu vou falar disso aqui daqui a pouco, fica até o final. Tem uma coisa que eu me questionava muito quando eu comecei a consagrar a Ayahuasca, por exemplo, eu falava, isso aí é alucinógeno, alguém perguntava para mim, mas isso aí, é que você está uma alucinógeno, aí começou a me vir uma consciência no sentido que você vai me entender bem o que eu vou falar para você. O que você vive no dia a dia? Mentindo para você mesmo, de repente trabalhando numa coisa que você não gosta, que você não ganha tão bem, morando num lugar que você não gosta, convivendo com pessoas que você não gosta, tendo atitudes que você não gosta, não tendo um corpo que você gosta, sei lá, várias coisas que te deixam infeliz e você vai se enganando, se enganando, se enganando, vivendo uma mentira, enfim, isso é realidade. Isso, daí eu te pergunto, isso é a realidade ou é uma alucinação? E aí, quando você consagra uma medicina xamânica, uma medicina que vai te trazer a verdade, mostrando para você que você pode mudar a sua forma de vida, você pode ser feliz, você pode ser saudável, você pode se curar, aí isso é ilusão? Isso é alucinação? Então, o que a gente vive, eu constatei que o que a gente vive no dia a dia aqui na Terra é uma ilusão, isso é uma alucinação, porque a gente não vive a realidade, entendeu? Então, o ideal é você trazer esse conhecimento dessas medicinas para que você se cure aqui, aqui. Você vai falar, mas Flávio, então não era mais fácil ficar tomando ayahuasca o dia inteiro? Não, porque isso aí não é, o nome se chama medicina, não se chama copo de água, entendeu? Então, é para você tomar e aprender, vai chegar uma hora que você sim, quando não estiver mais nessa dimensão, você vai estar em um estado desse, pleno, o tempo inteiro, mas aqui não é o lugar disso, senão, é uma banalização, né? E aí você vai me perguntar, mas Flávio, mas por que que ninguém fala disso? Por que que não aparece isso no Fantástico, não sei aonde? se você for reparar, estão se falando cada vez mais sobre isso. Inclusive, o consumo e a venda de psilocibina no Brasil não é proibida, é permitido. Eu comprei pela internet, você pode comprar também, você joga no Google, você vai achar um monte de site vendendo. E eu paguei, eu acho que 10 gramas, é... 130 reais. Aí você vai falar para mim assim, ah, mas por que que é tão barato? Por que que é fácil de comprar? Entretanto, porém, embora, se você encapsular, aí já é proibido, aí você já vai arranjar em crenca com a Anvisa que está coligada com a indústria farmacêutica, que quer dinheiro, né? Por que? O Brasil é o país do mundo que mais vende Rivotril. Você acha, você que está me assistindo aí, que eles vão querer parar de ganhar o que eles já estão ganhando? Não, e não é de interesse do todo, que você se cure. Quanto mais você ficar doente, mais você vai comprar McDonald's, mais você vai comprar Coca-Cola, mais você vai comprar as tranqueiras e os lixos que eles tentam vender para você, porque se você se curar realmente, você vai ter uma vida simples. Não vai precisar desse monte de quinquilharia, esse monte de tranqueira. Pode ter? Pode comer uma tranqueira? Pode! Não estou falando que não pode. Pode tudo. Só que, se você for reparar, o ser humano atual, o urbanoide, ele é um escravo do sistema. E o sentido que eu senti, redundante, mas foda-se, quando eu consegui, realmente foi muito forte, eu falei, nossa, nunca mais vou usar isso aí. Só que eu saí de lá, eu já comprei com o Xamã uma microdose. Eu comecei a tomar microdose, eu falei, vou fazer uma experiência. E eu tomei, mas eu não vou falar disso aqui, vou falar em um outro vídeo. Se você quiser que eu faça um outro vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. O sentido que eu achei de usar a microdose, vou falar só isso aqui, foi porque eu passei, e passo, e estou passando, por uma fase muito tensa, que eu faço a ressonância harmônica do professor Helio Couto. E ela, tem dia que parece que eu já levantei tomando ayahuasca de manhã, ou um cogumelo, e aí fica uma coisa, aí você vai falar, não, mas por que você vai tomar um outro cogumelo se você, assim? E a microdose, ela não deixa você em estado alterado nenhum. A microdose, ela é só para ativar mais as suas sinapses cerebrais. Você pode dirigir, você pode trabalhar, você pode ir para uma reunião, você pode fazer o que você quiser. Ir para a academia, pode dormir, pode fazer o que você quiser. Mas ela vai ativar as sinapses cerebrais a mais, que você não ativa no dia a dia, e vai te trazer resoluções. Então, por exemplo, você está com dor de cabeça porque não conseguiu, dinheiro, porque você não brigou com o namorado, não sei o que lá, você toma uma microdose, microdose, lembrando isso, não vai te dar nem um efeito. Você, opa, depois de um tempo, você fala, nossa, tudo bem, Estou tranquilo, estou calmo, nossa, vai dar tudo certo isso aí, vai resolver. Porque se você for reparar, essas medicinas da farmácia, elas não te trazem isso. Elas te trazem, ó, um pá, um sossega leão, você apaga e tem anestesia. é diferente de trazer alguma coisa para estimular a sua criatividade e fazer com que você, por exemplo, a depressão, síndrome do pânico, a ansiedade, é tudo, tudo medo, né? Medo do quê? Medo, se não der desse jeito, vai ter que dar desse jeito. Aí você está na dualidade. Quando você, você expande a sua consciência, você vê que não existe só a dualidade, existem as infinitas possibilidades. E dentro das infinitas possibilidades, se não der dessa maneira e nem dessa, dá dessa, 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 pronto. Vem a felicidade, vem o sorriso e vem o que tem de mais sagrado que eu acho que é o bem-estar, né? As curas. Porque as curas, se você prestar atenção, a maioria das pessoas é tudo doença psíquica hoje em dia, né? Tudo neurose e medos e síndromes baseadas nessa dualidade. Se você ficou nesse vídeo até agora, então eu vou te passar aqui dois vídeos muito legais para assistir. O primeiro é um documentário chamado Fungos Fantásticos. Tem no Netflix. E o segundo é uma série Como Mudar a Sua Mente. Que na verdade são, acho que cinco capítulos, né? Cinco episódios. Que um fala só da Pelocirocibina, outro fala da mescalina, outro fala da LSD, MMDA e... Esqueci o outro, tá? Mas ele fala tudo sobre o que está sendo usado agora em curas psicoterapêuticas, junto com faculdades, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Então, é uma psicoterapia assistida, o nome disso aí. Então é muito legal se você tiver essa curiosidade, né? E não... Lembrando que esse vídeo aqui eu não fiz de forma nenhuma, estimulando você a fazer nada, incentivando você, isso aí tem que vir do seu coração. Isso aqui tem que vir de dentro para fora. Isso aqui, isso aí, se você está quieto agora no vídeo porque de repente você escutou um chamado seu, não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, você com seus problemas e eu com os meus. Então, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário, se você gostou desse tipo de vídeo, tá? Ah, Flávio, mas não é receita, é a receita da vida, tá? Eu vou também trazer algumas coisas assim agora aqui e foda-se, não gostou? Beijo na bunda, tá? Tchau, se gostou, comenta, se não gostou, também comenta, tá? Até mais.